Bom, vamos começar lembrando quem foi Jezabel. Ela era uma esposa do rei Acabe, rei de Israel, do Reino do Norte, e não era israelita, ela era uma pagã, era dos povos cananeus, e ela trouxe a idolatria para dentro do reino de Israel, persuadindo o seu marido Acabe, que se deixou dominar completamente por ela. Jezabel foi enfrentada pelo profeta Elias. No livro de Apocalipse, existe menção, lá numa das cartas às sete igrejas, de uma profetisa que é chamada de Jezabel, em alusão a essa mulher que era idólatra, maligna, e que tinha intenção de acabar com o culto de Deus em Israel. Então, qual é a semelhança entre essa Jezabel profetisa do período do Novo Testamento e a Jezabel do Antigo Testamento? É que, em ambos os casos, elas queriam levar o povo de Deus para longe do culto a Deus e adorar os ídolos, os falsos deuses. A Jezabel do Antigo Testamento, quando Jeú veio da parte de Deus entrar em Jerusalém para destruí-la, ela se pintou, se enfeitou, pintou os olhos, os lábios e se vestiu e ficou no alto de uma janela aparecendo para a Jeú, provavelmente na expectativa de conquistá-lo e cativá-lo com a sua beleza. Mas o Jeú não se impressionou com isso e mandou que ela fosse jogada lá de cima e ela morreu na queda. Então, a partir daí, o nome de Jezabel ficou associado a essas coisas. Uma mulher que procura conquistar as pessoas pela beleza sensual, que se exibe, que se veste de maneira provocativa, que acha que os valores morais não têm tanta importância assim. Então, o nome de Jezabel está associado a isso, biblicamente falando. Agora, o espírito de Jezabel é alguma coisa que eu não vejo fundamento na Bíblia. O que seria o espírito de Jezabel? Seria um demônio que entra nas mulheres ou que influencia as mulheres para se vestirem de maneira provocante, sensual, para atrair os homens e fazê-los cair em pecado? Eu não vejo fundamento bíblico para isso. A Bíblia diz que a sensualidade e a imoralidade procedem do coração do homem. O adultério procede do coração humano. E não existe isso de espírito de Jezabel, espírito de pombagira, espírito de... São demônios que tentam as pessoas das mais diversas maneiras. Mas a sede, a origem da tentação é o coração humano. Jesus disse que é de dentro do coração que saem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, as loucuras, as imoralidades e por aí vai. O próprio Jesus disse isso aí. Então, eu penso que o seu pastor, quando fala que o espírito de Jezabel está nas igrejas, ele está simplesmente querendo dizer que hoje tem muitas mulheres que se vestem de maneira sensual e que acabam provocando os homens na igreja. Mas não creio que exista isso de um demônio que é o espírito de Jezabel. Então, eu penso que o espírito de Jezabel está nas igrejas.